É, segundo, ó, terceiro vídeo do dia e segundo sobre 2024, vamos falar já sobre 2024, porque, né, 2023 acabou aí, né, a gente tem mais uns dias aqui, mas aí já meio que sem jogo, né, meio não, totalmente sem jogo, então a gente vai comemorar o título aí, não vai aproveitar como o Abel fala, desfruta, desfrutar, mas, né, obviamente que a gente tem que pensar em 2024, pensar em reforços, mas, né, vamos falar aqui sobre gente indo embora também, e gente que pode retornar, né, o Dudu, que é o grande nome do Palmeiras nos últimos anos, né, talvez nos últimos anos aí tenham surgido outros nomes, mas o Dudu tá sempre ali e esse ano, mesmo mal, tava ajudando muito e acabou se lesionando de maneira muito séria, a gente vai ver quando que vai ser o retorno dele, vamos ver outro nome aí que tá saindo, tem muita coisa aí acontecendo, provavelmente, eu sempre falo, né, parece que quando acabar o jogo não vai ter conteúdo, mano, quando acaba, parece que começa, quando acaba o jogo, data FIFA, essa época aí tem muita coisa, porque realmente acontece muita coisa nos bastidores, vamos dar uma olhada aí, já deixa sua inscrição no canal, seu comentário, seu like, é muito importante, ajuda demais, fortalece demais, rumo aos 240 mil inscritos ainda em 2023, beleza? bota uma fé em vocês aí, e é o seguinte, ó, vamos falar primeiro de saída, embora a sensação já fosse de fim de ciclo, há algum tempo eu recebi hoje que foi sacramentada a decisão, o Fragoso tá tirando essa legenda aí, né, o volante Jailson não renovará contrato para 2024, é o primeiro nome campeão brasileiro fora dos planos da próxima temporada, os caras, maluco, que susto quando li o começo, tchau Jailson, valeu pelo vídeo de anúncio da sua contratação, foi seu melhor momento do Palmeiras, só faltava renovar, então faz, faz mesmo sentido buscar Caio Alexandre, que é o nome que a gente já trouxe aqui, não deu certo, faz parte, vida que segue para ambos os lados, a lesão acabou com ele, quando cortaram o cordão umbilical na maternidade, os caras não, sabe o pior que eu vou lendo, dando, dando confiança, nunca dê confiança pra gente no Twitter, é impressionante, mas falando rapidamente aí do Jailson, pra gente já falar de quem, de quando o Dudu deve voltar aí, né, mas o Jailson, cara, é um, ele não é ruim, tá, não é um bagre, o pessoal gosta de chamar de bagre qualquer um, né, mas ele é bom jogador, tanto que ele chegou e aí virou titular, né, só que teve uma lesão muito séria, pois não teve confiança, né, não conseguiu retornar, agora nessa reta final, quando foi necessário, entrou até bem, teve que entrar de zagueiro, teve que entrar de volante, deu assistência pro Flaco Lopes no 4x0 contra a América, então assim, ajudou, fez gol na final da Recopa, ganhou aí os títulos que teve pra ganhar, e a lesão realmente deu uma prejudicada nele, não da maternidade ali, igual o cara falou, a lesão mesmo ali do joelho que ele teve, o joelho é foda, joelho, certo, por falar em joelho, vamos falar do Dudu aí, né, que é um retorno aí pro ano que vem, que ele vai retornar ano que vem é fato, só não sabemos quando, e o Dudu, atacante do Palmeiras, conta com a academia até em casa e tem data para possível retorno, todo vídeo que o Dudu posta de recuperação, eu tenho postado aqui no Shorts, tá, então fica ligado aí, tanto no Insta dele, quanto nos nossos Shorts aqui, sempre tem alguma coisa aí que ele posta da recuperação. Responsável por ajudar Gustavo Gomes a erguer o troféu no Campeonato Brasileiro de 2023, o atacante do Dudu segue em franca recuperação após cirurgia no joelho direito, aliás, muito legal a atitude do Gustavo Gomes de chamar o Dudu ali pra erguer o troféu, viu, muito legal mesmo, acho que mostra, né, o tal da família Palmeiras que o Abelton fala, você vê que não fica só no discurso, fica realmente na atitude dos caras e eu achei que o Gomes mandou muito bem nessa. A ESPN apurou que o atacante conta com uma estrutura em sua casa, com equipamentos cedidos pelo Palmeiras para que ele acelere a recuperação. O Palmeiras tem dado grande atenção ao processo de recuperação do craque do Verdão, que tem dado até mesmo corridas curtas, o que gera otimismo para o futuro, realmente. Corridas curtas na lesão que ele teve, já, a expectativa é de que Dudu finalize o processo de recuperação entre o final de abril e o início do mês de maio. O camisa 7 lesionou o joelho direito na vitória do Palmeiras por 1x0 em cima do Vasco, no dia 27 de agosto, pelo Campeonato Brasileiro. A cirurgia foi realizada no dia 5 de setembro e desde então Dudu tem realizado processo de fisioterapia e fortalecimento no Palmeiras e em casa. Em 2023, Dudu foi peça-chave na equipe nas conquistas da Supercopa do Brasil e do Campeonato Paulista. Ao todo foram 3 gols e 7 assistências em 42 partidas. Obviamente que a gente vai falar, igual eu estava falando aí, que ele foi muito bem na Supercopa, no Paulista destruiu na final, só que ontem, inclusive, eu estava olhando todos os gols, eu sempre faço isso, acho que muita gente faz quando acaba o campeonato, você vai ver todos os gols, né? Porque é bom que você recorda de muita coisa que você não lembra, né? A situação do jogo, quem fez os gols, quem foi destaque, quem foi mal. E eu vi que o Dudu ajudou muito a gente no começo, ele estava naquele lance meio de seca, sem fazer gol e tal. Fez ali, acho que uns 2 ou 3 gols no começo, mas também deu assistência. Foi muito importante, né? Em clássicos e em jogos, assim, importantes. Então, assim, apesar de não ter sido 2023, que ninguém esperava, muito por causa da lesão, ele ainda ajudou, cara. O cara, quando ele é diferenciado, até quando ele não tem um ano ideal, ele ajuda pra caramba, né? Mas aí a informação, né, de que ele deve retornar, então, ali, ó, entre o final de abril e o início do mês de maio. Acredito eu que já vai ter acabado o Paulista, que o Paulista acho que acaba no começo de abril, não sei a data exata, mas é alguma coisa assim no começo de abril. E aí, começando o brasileiro, né, o Libertadores já vai ter começado também. E aí, pegar o finalzinho de Hendrick, né? Que daí, final de abril, maio, junho, o Hendrick se apresenta em julho, né? No Real Madrid. Infelizmente, né, a gente vai... Não vai ver muito tempo o Dudu e o Hendrick. A gente viu no Paulista, no começo do brasileiro. Depois o próprio Hendrick não tava jogando muito. E aí, depois, o Dudu se lesionou. O Hendrick, inclusive, era, ao meu ver, era... E o Over de Muitos era o substituto do Dudu, né? Não no lugar que ele jogava, mas entrar no time. E, de qualquer forma, os dois acabaram jogando pouco juntos, se for ver, assim. Seria muito legal essa reta final aqui. Se tivesse um Dudu bem e o Hendrick teria sido até mais tranquilo, assim. Porque acho que a gente teria dado muito mais trabalho. Teria ganhado até com mais sobras aí o brasileiro, né? Do brasileiro, que a gente virou. A gente poderia ter virado antes, até. Mas, né, não tem o que reclamar. Fomos campeões. E o Dudu ajudou, como eu disse, lá no começo, assim. O Hendrick, peça fundamental. E é isso. Já a Ilson saindo fora. E Dudu retornando aí, só. No final do primeiro semestre do ano que vem, né? Quando ele se lesionou, a gente projetava praticamente julho, né? Ele voltando em maio. São dois meses a menos. O que demora demais. É uma lesão complicada. E aí torcer também pra ele voltar bem, né? Voltar, se recuperar, pegar confiança. É um processo demorado. A gente sabe como que é quando os jogadores têm lesão relacionada a joelho. Mas é isso, mano. O Jailson aqui. Muita gente não queria que ficasse mesmo. Não deve ficar. E o Juju. Nossa, eu menti. E o Juju misturei Jailson com o Dudu. E o Dudu, que deve voltar aí no final do primeiro semestre de 2024. Beleza? Ó, deixa a sua inscrição no canal. O seu comentário, o seu like é muito importante. Tamo pra bater 240 mil inscritos. É legal demais se você nos ajudar, se você fizer parte. Se você já for inscrito, te agradeço. Manda esse vídeo pra alguém. Se você não é ainda, faz a boa agora. Beleza? Tamo junto. Tchau. Obrigado.